E aí, galera, esse foi o Bruno, e desculpem o atraso, treta não foi ao ar semana passada, devido a problemas técnicos, mas nós estamos de volta, e no programa de hoje, banda Iris ativa, tocando na Legend, o lugar da boa música, então fica ligado, este é o Treta Rock Show. Ah, eu curto a boa música. Ah, essa é a vida que eu quis. Quanto tempo de banda já? Cara, entre várias formações, a gente está com mais de 20 anos na luta aí. O Druids me mostrou um VHS, cara, eu acho que foi uma das primeiras apresentações de vocês, que era ali no posto do Tapu, ali, do Chahua. Uns três, eu acho que já era Iris ativo o nome da banda, os três eram um rock noturno, eu acho. No pavilhão do Oktoberfest, cara, isso foi, se eu não me engano, em 1987, e realmente foi o primeiro show da Iris ativa com esse nome, e na real era eu, o Kilo e o Renato, a formação original do começo. E vocês acharam, cara, que ia mudar alguma coisa de lá pra cá? O que mudou, principal, no rock na cidade, com a banda? Mudou a questão do... como a gente era uma banda de rock, aí a gente passou por aquela fase que tinha... que a moda era aquela coisinha mais MPB, o que ajudou muito na questão das composições, aprender os acordes mais de MPB e coisa, e a gente passou pra nossa música, então a gente... e a gente foi... foi mudando a formação, agora com o Miguel, que a gente sempre via tocar... Eu ainda sou o Ron Wood da banda, não tô ainda efetivado. Então, foi mudando... não, ele tá efetivado, com certeza. Então, a gente foi aprendendo, né, a gente foi crescendo, e eu acho que a gente tá cada vez melhor. Miguel, tu acha que Santa Cruz tem uma cultura de rock, tu quer professor de guitarra, cara? Eu acho que sim, eu diria assim que talvez Santa Cruz já fazendo parte da Serra, né, que também tem essa tradição, né, de ter mais essa coisa europeia, né, e agora Santa Cruz tá resgatando, né, de novo essa parte do rock and roll. E na parte da questão autoral, vocês tiveram um disco lançado, né, vocês pretendem voltar a investir nessa parte ou mais no cover agora? É que, como acontece muita coisa, a gente teve, a gente lançou um disco, a gente teve vários trabalhos autorais, e até a gente fez um show também, através do Sesc, a gente percorreu todas as cidades do... só com música autoral. Mas como todo mundo tem seu trabalho paralelo, com outras bandas e coisa, agora eu também tenho, a gente tem... Então, a Iris agora tá mais, assim, pra fazer esse tipo de trabalho aqui na Legend, uma coisa mais... A gente, eu nem chamo de cover porque a gente faz uma releitura sempre das músicas, a gente toca do nosso jeito, que eu acho legal, a gente não pega, às vezes a gente nem... Algum dos integrantes nem escutou a original, mas a gente dá um toque até bom pra não... Então é uma coisa diferente e tal, então a gente tá mais a princípio por aí. Não vou dizer que daqui a pouco a gente não, né, aparece um trabalho, alguma coisa pra fazer com alguma coisa autoral, Mas a princípio a Iris tá mais, assim, pra fazer esse tipo de trabalho. Dois de vocês tocaram com a orquestra, né, na Unisc, com o concerto rock, né? Sim, incrível. Como é que foi essa experiência? Ah, velho, assim, pra mim foi espetacular, né, cara, assim, uma experiência, assim, diferente, né, de tudo que eu tinha feito, eu já toquei em outras bandas, também em outras cidades, e tocar com uma orquestra, com um arranjo diferente, com instrumentos acústicos, né, violinos, violas, cellos, baixo, bateria, trompetes, enfim, né, e com aqueles naipes, assim, grandes, né, então aquilo dá uma vibração, uma energia diferente pra música, né. Pra mim foi, assim, só pra aprender mesmo, né, cara, assim, foi uma coisa que eu gostei demais, assim, de fazer uma experiência única, assim, que pra música eu acho que todo mundo devia ter uma oportunidade de fazer isso aí, cara, sabe, foi um convite que eu recebi da Unisc, né, do maestro Leandro Schaeffer, né, cara, gente finíssima, assim, cara, e nos acolheu muito bem, foi eu, o Kili, o Astor, e o vocalista, o Luis Auer, né, no vocal, né, cara, e a gente foi convidado, assim, pra fazer um repertório rock'n'roll, né, uma homenagem ao Dia Mundial do Rock, e tivemos também a oportunidade de nos apresentar em outras cidades, fomos a Capão, a Sobradinho, aqui em Santa Cruz teve umas três apresentações, foi espetáculo, velho. Então me dão amor a essa vida que eu quis. Histórias de instrumentos são sempre boas histórias. Drudes do Tchero. A Gabir, a cerveja do rock. Pizzayu, velho. E aí, galera, gostaram do programa? Então curtam, compartilhem, e pra compensar o atraso, essa semana vamos lançar dois programas. Então até quinta-feira, entra o segundo programa no ar, ou até sexta, não sei. Então fiquem ligados, esse é o 30 Rock Show, até semana que vem. Então, até, não sei o que, ah, dá pra cortar essa fala aqui, né. Falou! 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 Falou!